Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro, e vamos lá. Meus amigos, a Huobi Global incluiu Singapura em sua lista de jurisdição restrita, e por isso vai ter que encerrar as contas de todos os usuários locais até 31 de março de 2022 para cumprir as regulamentações, disse a Exchange em um comunicado nesta semana. A Huobi Global não pode mais oferecer serviços para usuários baseados em Singapura, diz um trecho da nota. A empresa lamentou a decisão e agradeceu os clientes, e em seguida alertou os usuários da plataforma a tomar as medidas imediatas, como fechar posições de trading e sacar as criptomoedas antes da data mencionada. Em julho desse ano, a Exchange, que possui várias filiais espalhadas pelo mundo, tomou a mesma medida a usuários dos Estados Unidos, Canadá, entre outros países que também estão proibidos de negociar na plataforma. Grande parte de sua equipe foi então transferida para Singapura, ressaltou o CoinDesk ao comentar o assunto. Com a medida igual tomada na China após a recessão do governo, a Huobi agora pretende compensar o déficit de usuários explorando novas jurisdições. Por isso, sua receita corre o risco de cair pela metade. Para se ter uma ideia, uma pesquisa recente do Independent Reserve concluiu que 40% da população de Singapura possui alguma criptomoeda. Recentemente, também, a Huobi estimou que pode perder 30% de todo o seu faturamento só com o encerramento de usuários na China. Não haverá usuários chineses na plataforma, então nossas receitas desses clientes chegarão a zero, disse o cofundador da Huobi. Por conta disso, a Exchange considera quadruplicar o seu número de funcionários. Atualmente, a corretora possui mais de mil empregados, como parte de sua tentativa de expandir globalmente. Precisamos nos tornar globais, disse o cofundador da Exchange. Em setembro, a Binance também foi adicionada à lista de alerta ao investidor da Autoridade Monetária de Singapura, o MAS, como ocorreu também em outros lugares da Ásia, como Japão e Malásia, que alertaram que a Exchange operava sem licença necessária. Bom, meus amigos, e mais uma vez, o Estado intervém contra a flexibilização no mercado cripto. Se esse conteúdo foi útil para você, curta e deixe seu comentário e até mais!